A câmera de segurança registrou a queda. A menina tenta levantar, mas não consegue. Falei pra ela não se mexer, não se mexe, fica quieta. Amanda, de 8 anos, brincava com a irmã no segundo andar da casa, que passa por reformas. Ela caiu de uma altura de cerca de 4 metros. Tava lavando roupa e a minha mais velha, que eu tenho de 12 anos, e veio correndo. Mãe, a Amanda caiu. Quando ela falou que a Amanda caiu, ela falou que tem pra cair esse aqui. O acidente aconteceu em Rio Verde, a 240 quilômetros de Goiânia. A menina foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para uma unidade de pronto atendimento. Na mesma região, em Mineiros, um menino de 5 anos ficou com a cabeça presa no vão de duas paredes. Supervisionem essas crianças de maneira preferencialmente integral. A gente sabe que é difícil, tem uns pais, muitos continuam trabalhando. Porém, as crianças, no período de férias, junto com o período de pandemia, de isolamento social, a gente solicita aos pais uma atenção maior, essas crianças, principalmente em ambientes, cozinha, banheiro. Levantamento feito por uma ONG mostra que as quedas são o principal motivo de acidentes envolvendo crianças. No ano passado, foram quase 19 mil internações em todo o Brasil. 40 crianças morreram. Apesar da imagem impressionante, Amanda só teve ferimentos leves. Ela ficou 24 horas em observação e já está em casa. Graças a Deus, ela vai fazer aniversário duas vezes.